Há aqui uma chama do caralho, deve ser a chama Olímpico, ou será? É pá, eu digo-te uma coisa, Jorge. Para mim, festa como dá-me fora, é o Sr. João. O Sr. João, para mim o Sr. João é como a passagem de ano, em que a minha única resolução é fazer uma dieta toda à base de bifalhas e farturas. Assassinos, eu sou a Clementina e vocês têm sangue nas mãos. Não é sangue, é sangria, a gente não nas torta. Eu não faltava aqui, eu não vou Clementina, vai, grande, ar de cor, como uma sardinha que isso passa. Olha, eu vi o que vocês fizeram ao Alho Porro. Então, o que é que nós fizemos? Damos com ele na cabeça uns aos outros e das pessoas eu quero. Essa é a visão antropocêntrica, vocês obrigaram um pobre vegetal inocente a ir ao encontro da caspa de desconhecidos. Que tipo de divertimento medieval é esse, hã? É tradições, carnal, vocês não são só. É tradições, é tradição, tradição, tradição. Só mais uma vez. É tradição. Ah, muito bom, caralho, muito espectacular. Também era tradição, a inquisição queimar troncos de madeira nos altos da fé ou afogar em legumes, em maionese nos anos 80. Mestre Silva cometeu uma barbárie nos fascículos de 300 a 370 da tela culinária. Não é só um divertimento inocente? 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 Mais uma. Inocente? Inocente, hein? Coitava. Inocente. 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 Não dá-me um bocado. Será que não andas a fumar? Você está pior que eu? Não andas a fumar os teus animais de estimação, cara? Cid essa inimigo! Aconte! Que rude e vai.